Isso é deboche Não para não, vai, 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 vai Eu, você, dois megos Não para não, vai, 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 vai Eu, você, dois megos Não para não, vai, 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 vai Eu, você, dois megos Não para não, vai, 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 vai Não para não, vai, 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 vai Não para não, vai, 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 vai Não para não, vai, 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 vai Não para não, vai, 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 vai É mais um, é mais um, é mais um, é mais um É mais um, é mais um, pô, paladão Essa fala lá A puta ali é tão engarrafada, Bipi Eu, puta, é tanta formada Assinado que eu tô com o Tia, Lins Oi, pole O povo tá me ligando Isso é The Boss A número um de Brasília Daniel Incomparável Abra a porta e bota D maneira A gotta daughter O povo tá me ligando Eu disse pra ele Mas ele é�로 Que hoje estou trabalhando, tô indo na sua casa Já vou logo avisando, Toc, Toc, não demora Abre a porta e bota, abre a porta e bota Abre a porta e bota, abre a porta e bota Bota, 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 bota Toc, 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 não demora Toc, Toc, não demora Abre a porta e bota, bota, bota Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Botei câmera lenta Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Não é crime, não me condena Não é crime, não me condena Não é crime, não me condena Botei câmera lenta Botei câmera lenta Botei câmera lenta Botei câmera lenta Na frente do paledão Tá uma putaria engarrafada Tá olhando o paledão em Salvador de madrugada Tá uma putaria, tá um puto ET formado Assinado do Topo Tchelris Putinho Que engraçado Quer café, colete, excelente, Pauli Quer colete, excelente Tá uma guia, Salvador, tá uma guia Toque, toque não demora Pauli te bota, te bota, te bota, te bota, te bota, te bota, te bota Poli te bota, te bota, te bota, o Pauli te bota Isso é The Boss A número 1 de Brasília Daniel Incomparável Alô, Rick, Tenere, tamo junto Thiago e Mirados Barber Esse é o Pique, bebê Fechador com poder Vá lá no bate-faixo Vá lá no cala forte A Colômbia gosta, hein Esse é o Pique, esse é o Pique Toc, toc, não demora O Pome te bota Te bota, te bota Te bota, te bota Te bota, te bota O Pome, Lerete O Pome te bota O Pome te bota O Pome só no top O Pome te bota Te bota, te bota Te bota, te bota Te bota, te bota Te bota, te bota Uou, uou Toc, toc, toc E aí, é o Bloco Novo 1.0. Hoje tem guerrinha, é dia de perigo. Isso é Becoche, a número 1 de Brasília. Daniel, um caráter. Vou me aventurar na garupa de desconhecido. Tem guerra! Aí! Em cima da fã, em cima da fã, em cima da fã. Aí! Em cima da fã, em cima da fã, em cima da fã. Vou a te comer até de manhã! Aí! Em cima da fã, em cima da fã. Vou a te comer até de manhã! Aí! Em cima da fã, em cima da fã. É guerra! Aí! Em cima da fã, em cima da fã, em cima da fã. Quero te dar, em cima da fã. Quero te dar, em cima da fã. Pode comer até de manhã! Aí! Em cima da fã, em cima da fã. Aham, 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 ah Ai 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Eu gosto disso, é muito adulto Soca tudo, soca tudo, tudo Soca tudo, soca tudo, tudo Soca tudo, soca tudo Soca tudo, soca tudo, tudo Eu gosto disso, é muito adulto Soca tudo, soca tudo, soca tudo Puta que para o bebê Soca tudo, soca tudo, tudo Soca tudo, soca 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 tudo Isso é negócio Amigo de pesadinha Daniel, me bote não para Me bote não para, não para Me bote não para, não para Caralho é né Crent ветra Para de mal, sem risadinha gostei a Me bote, não para, não para Me bote, não para, não para Me bote, não para, 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 Não, já, não, já, não, já Viola, viola, ó Viu para a favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parcerias Não vinha, não, já, não, já Tá na onda, tá, tá na onda, tá, tá na onda Tá na onda, tá na onda Tá na onda Tá na ondinha, tá chapada, tá chapadinha, tá chapada, tá chapadinha, tá chapadinha, Vou me sair assim, ó, isso é deboche, amor de Brasília, Daniel, incomparável, Tô na favelinha de quebradinha, curtindo reggae com os parceiros e a noquinha, tá na, tá na ondinha, 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 tá chapada, tá chapadinha, Tá chapada, tá chapadinha, tá chapada, tá chapada, o outro novo sonho, esse é o pique, bebê, uou! Uou! Assim, ó! Chama do cole, cole! Folei, biquinho, biquinho! Vem assim, ó! Tu tá sapeca, ó! Tu tá assanhada, chegou na tua casa, não vem minha vara! Isso é deboche! Tu tá assanhada, chegou na tua casa, tu na tua vida, agora ela quer citar! Tchau! 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 Viola Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, tu não aguenta ver minha bora Tu tá sonhada, chegou na minha casa, tu não aguenta ver minha Ela quer sentar Ela quer sentar Você tá danada, ela quer sentar Você tá danada, ela quer Você tá danada, quer sentar danada Você tá danada, ela quer sentar Você tá danada, ela quer Você tá danada, você tá danada Essa mulher, ela é perfeita, é a dona do passinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho E vem jogando de ladinho Daniel Incomparável Samba do Poli Samba do Poli Samba do Poli Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Eu te pegando bolado o barulho da minha cama tá fazendo Eu te pegando bolado o barulho da minha cama tá fazendo Eu te pegando bolado o barulho da minha cama tá fazendo Isso é depósito Eu te pegando bolado o barulho da minha cama tá fazendo Daniel Incomparável Não para Não para Não para Não para Quem gosta primeiro levanta pra buscar água Não para Não para Quem termina primeiro levanta pra buscar água Não para Não para Não para Viola Viola Calma Bibi Calma Cama, não precisa brigar Cama não precisa brigar Se organizar Cama não precisa brigar, vibi Cama não precisa brigar Se organizar Todo mundo trepa, 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 trepa Um bloco da puta galera Não vai ter não Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa Sovem na lá Calma Calma, calma pra que essa agonia Pai, organiza aí, pai Cadê o toda do paredão aqui? Organiza aqui Isso, bota isso Tá chupando o que aí, neguinho? Organiza aí, organiza aí, organiza aí Calma, não precisa brigar Calma, não precisa brigar Se organizar Se organizar Se organizar Se organizar Se organizar Todo mundo trepa, 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 trepa 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 No Paraná, no Paraná, é verão, bebê Trepa, 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 trepa É paredão que o povo mora Trepa, trepa, trepa Olha o suíço, vambora, vambora Se envolvem sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolvem sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolvem sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolvem sabendo, agora, bebê, agora, vai, vai É pela noite No Paraná, no Paraná, vai É pela noite Deixa o pão de penetrar Vem na minha direção Sei que tu vai me convocar Encostar na parede Deixa o pão de penetrar Isso é The Boss A número um de Brasília Daniel Incomparável É pele, 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 pele É pele, 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 pele RG Paredão Carreta RG Alcione Paredão Alô Agnaldo Paredão Alô Carreta G, me saquear Aguarde na Netflix É rive, é rive de favela É brega, é brega Na maloca sequência de vapo, vapo Isso é The Boss A número um de Brasília Daniel O Pris Em naval Bota a geme Boca É rive, é rive de favela É brega, é brega Na maloca sequência de vapo, vapo Vapo, vapo É um tol de prende, prende, solta o gemi Ponto o gemi, toma, toma, toma Ponto o gemi, ponto o gemi As cinco produções Monique Revaz ZB Black Rick Zenerê tamo junto Paraíso do Cubim Esquece Ponto o gemi, ponto o gemi Tiago Mirados Barber Tiago e que goza Liogo Só Liogo Se vir de baguncinha vai tomar ogema Se vir de baguncinha vai tomar ogema Vem que eu penso a xerexere Que eu penso a xerequinha Que eu penso a xerexere Que eu penso a xerequinha Que eu penso a xerexere Que eu penso a xerequinha Que eu penso a xerexere Que eu penso a xere Ogemi conta, ogemi conta Ogemi conta, ogemi conta Ogemi conta Ogemi conta, ogemi conta Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo Vou te fazer uma pergunta Quero saber se tu fica comigo Se tu disser que sim Pode comigo 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 Isso é Degos A número 1 de Brasília Daniel Inconsarável Ojebe, ojebe, ojebe Ojebe, ojebe Postura que é pipa atrás Lacoste mordendo o peito O look é lançamento Elas rende, não tem jeito E vi que tá, tá no pulso De ouro eu tô na marra Um há de ser minha fiel Outra de ser namorada Hoje eu vou partir pro baile Sabendo o que eu tô querendo Daniel Incomparável Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo A cada dia da semana Uma piranha eu tô comendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo A cada dia da semana Vai, 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 vai Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo E o chão cê tem Ojebe, o moral de um e vai Estourado Olha o swing, vem, 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 vem Postura que é pipa atrás Lacoste mordendo o peito O look é lançamento Elas rende, não tem jeito E vi que tá, tá no pulso De ouro eu tô na marra Uma de ser minha fiel Outra de ser namorada Hoje eu vou partir pro baile Sabendo o que eu tô querendo Vai mãe Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Vai, vai, vai. Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Logo ritmado do fome, bebê Isso é P. Boss Amigo 1 de Brasília Daniel Incomparável Bola é o mundo, bebê Bola é o mundo, bebê Vai bater em Salvador Vai bater no RJ SP Esse é o pique Pega a pita, ó Chama a sua amiguinha Chama a sua amiguinha Chama a que interessa De madrugada não sei de quem Esprega, esprega Esprega, esprega Esprega, esprega Esprega, esprega Esfega, esfega Chama sua amiguinha, chama pro que interessa De madrugada não tem ninguém Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, tcheka, tcheka Esfega, tcheka, tcheka Esfega, tcheka, tcheka Esfega, esfega Esfega, esfega, isso Esfega, esfega É o pole, bebê, é o pole É o pole A cinco, o leu do sonho Vila ropa Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Tá tudo fechado, olha que viagem Tá tudo fechado, olha que viagem Se não tem casa, é pra cima da árvore De novo, de novo, de novo Eu tô em Salvador, tô atrás de uma casa de massagem As meninas da tântrica Eu sei que tá rolando essa coisinha aí Ó, só vale com o final feliz Tem que rolar o final feliz Gosto muito, é muito adulto Eu gosto muito, é muito adulto Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Tá tudo fechado, olha que viagem Tá tudo fechado, olha que viagem Se não tem casa, é pra cima da árvore 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 Isso é The Boss, a número 1 de Brasília É pra em cima da árvore, isso, não tem negócio, hein Tô bonito, meu cabulo lá, em cima da árvore E olha lá, no peco da favela, no peco da favelinha No peco da favela, no peco da favelinha Boss, boss, moçadinha Boss, boss, moçadinha Boss, boss, moçadinha Bomba, roça, roça, bomba, roçadinha Bomba, roça, roça, roçadinha Boss, boss, roçadinha Bomba, roça, roça, bomba, roçadinha De novo, de novo Chavás, que é gravações, tem que respeitar o zero ovo É o Chavás, que é toda a vida fechadou com pole Esse é o pique, bebê É cinco horas da manhã, tá na frente do Paredão Tá rolando o baile na favela Tá tudo apertadinho, tá com as novinhas Aquelas mesmo que tá usando malé de... Malé queixa Aquelas que roubam a cena na frente do Paredão Que deixa o vagabundo doidinho Você vai falar assim pra ela, ó Boss, boss, roçadinha Boss, boss, toma, toma Roçadinha, toma roça, roça Toma roçadinha Toma roça, roça Toma roçadinha Boss, boss Rossadinha, vai Boss, boss Rossadinha Ross, boss Rossadinha Toma roça, roça Toma roçadinha De novo, de novo Toma roça, montón Será que muito� tira Vamos lá, meu ording pode ser ... Toma roça,ittens O que é muito consistido? Ó De novo, de novo Toma roçadinha Toma roça Tá uma cavongada aqui no pole, sua safada Tá uma cavongada aqui no pole, sua safada Sua cavongada, sua cavongada Vem com a tcheca no pau 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 Tá uma cavongada aqui no pole, sua safada Sua cavongada, sua cavongada Vem com a Checa no pau Vem com a Checa no pau Isso é The Post A número um de Brasília Daniel Incontarável Sabe onde é a casa do Poli? Sabe o endereço do Poli? Primeira direita tu pega reta Vem com a Checa no pau 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 Esse solinho me lembra alguma coisa. Cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazone, Sambacana e A Negra Japa. Daquele jeito, essa é hit, bebê. Vambora! Vou te contar um segredo. É coisado o meu passado. Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado. Isso é The Boss, a número um de Brasília. Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado. Eu tive um amor. Tive um novo filme. Amor tão bonito. Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Eu tive um amor. Tive um novo filme. Um amor tão bonito. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado. Mas vou te contar um segredo. Mas vou te contar um segredo. É coisa do meu passado. Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado. Eu tive um amor. Sinto um novo filme. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Isso é The Boss. A número um de Brasília. Daniel Incontarável. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Que sentava, galopava, rebolando gostosinho. Botava fogo na cama, gemendo no ombro de. Sucesso, bebê. Então vai, só pra ficar na mente. Malafaia novamente. Puta que pariu, bebê. Maredão Record, Coruja e Xavazca gravações. Ela arranha minhas costas, quer marcar seu território. Ela arranha minhas costas, quer marcar seu território. Me pede que bota, eu boto, eu boto, eu boto. Me pede que bota, eu boto, eu boto. Então toma gostosa. Isso é The Boss. A número um de Brasília. Daniel Incontarável. Me enforca, me enforca, me enforca, me enforca, me enforca, me enforca. Vou bater forte mesmo Eu não vou ter dó Vou bate, bate, bate Tá morriu dadadada Dadadada Tá morriu dadadada 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 Então toma, então toma gostosa Vim porca, vim porca 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 Vim porca, vim porca, vim porca Vim porca, vim porca Vim porca, vim porca Ela arranha minhas costas Quer marcar seu território Ela arranha minhas costas Quer marcar seu território Me pede que bota, eu bota, eu boto Então toma gostosa Me encorca, me encorca, me encorca É que erra, eu não vou ter dó, vou bater forte mesmo Me bate, eu não vou ter dó, vou bater forte mesmo Tá morrido, dá-da-da-da Tá morrido, dá-da-da-da Tá morrido, dá-da-da-da Da-da-da-da Tá morrendo da-da-da-da, então toma Então toma gostosa Pincorca! 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 close! Puta que . Que pariu pra esse foi. Embraza! Embraza! Quer que vai? Assim comgas. Pincorca! Talk! Pincorca! 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 É que erra. Aí, aí, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate E bate, eu não vou ter tom, vou pate, 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 pate me forca e vai amor me forca e me forca Vai Felina, vai Felina, vai Felina, como é amiga, achando que eu tô brincando, vai Felina, então toma, então toma gostosa Sem forca, sem forca, sem forca Vem porca, sem forca e braça em prazer, vai Felina, vem porca Vai Felina, vem porca, vim porcaizes Vai amor Sei que você fuma Sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta Bandida, você já mete Eu sei que você fuma Sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta Cavala, você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Isso é The Boss, a número um de Brasília Daniel, incomparável Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Sei que você fuma Sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, acaba lá, você já mete? Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida, você já mete? Se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no mete, 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 mete Só no mete, 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 mete Só no mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Isso é The Boss, a número um de Brasília Ele é o fim com o caráter Só no mete, 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 mete Só no mete, mete